Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Danice, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meus irmãos e irmãs que estão ligados a nós nesse programa da Palavra de Deus Meditada. Nessa segunda-feira, convido você a pegar a sua Bíblia na passagem de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Essa passagem nos diz assim, Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros, que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Isto vos declaramos, segundo a Palavra do Senhor. Nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje, Paulo vai lembrar a cada um de nós sobre as consequências da nossa fé. A importância que a gente tem aqui, neste momento, é como devemos crer na Palavra do Senhor. Vamos vendo que a ressurreição, ela é real para cada um de nós. E a beleza é que estaremos todos juntos no céu. Então, para começar, Paulo vai lembrando que o nosso destino é o céu. Nosso destino é estar lá junto com o Senhor, na ressurreição dos mortos. E nós sonhamos e esperamos que não vai faltar ninguém ali. Nosso fundador, Padre Ezeferino Agostini, antes de morrer, ele dizia Que não falte ninguém no céu. Espero todos vocês lá. Essa certeza de que vamos estar nos céus, é uma consequência também da nossa vida. Estar com Jesus, para depois estar com Ele nos céus. A nossa caminhada terena vai se movendo nessa esperança. Por isso, a nossa vida, nosso jeito de ser, nossas atitudes, o que fazemos aqui, já começamos com o céu. Não podemos pensar em aqui viver uma vida longe de Deus, fora de Deus e depois dizer Não, quando chegar lá no fim da minha vida, daí eu me converto. Mas quem de nós sabe quando vai chegar a nossa hora? Quem de nós vai saber quando é o final da nossa vida? Ninguém de nós sabe. Então, cada dia, cada momento, cada instante que nós vivemos Ela deve ser vivida para o céu Para estarmos com o Senhor lá no céu Nós podemos viver a nossa vida aqui Já antecipando o nosso céu Vivendo com Jesus, vivendo as virtudes, vivendo o bem, nos amando E que coisa mais linda quando São Paulo vai dizer que nós todos vamos nos encontrar lá Que alegria quando nos encontrarmos todos nós, irmãos, em Cristo, lá no céu junto com Jesus Creio na ressurreição dos mortos, diz o nosso creio Não é que a gente vai ressuscitar sei lá quando Não, assim que morermos Logo, ninguém se reencarna A gente logo vai para o céu junto com Jesus A gente logo vai estar com Ele Por isso que a nossa vida deve ser bem vivida aqui Amar os nossos irmãos Estar junto com eles Essa é a nossa esperança Essa é a grande verdade que vai também ajudando cada um de nós a vivermos Então, para o cristão, não é o final e a separação quando moremos Não, ao contrário É o momento de estarmos junto com Jesus E depois de estarmos junto com aqueles que nós amamos Por isso que todos nós devemos cada vez mais também ajudar o nosso irmão A prosseguir na fé Ajudar o nosso irmão a estar com Deus Ajudar o nosso irmão a cada vez mais acreditar nesse Jesus que é a ressurreição e a vida E ser cristão é saber que a gente vai carregar sempre em nós essa esperança Nossa vida deve ser movida sim Então não espere, meu irmão e minha irmã Não espere para amanhã Não espere para amanhã para ser melhor Não espere para amanhã para acreditar mais no Senhor Não, quem sabe, semana que vem eu vou na missa Quem sabe, daqui a um tempo eu vou conseguir fazer Não, o nosso momento é o agora É o que nós temos agora É o tempo que Deus nos dá agora, nesse momento É o tempo para crescermos na fé Para estarmos mais com Ele Para vivermos conforme o Senhor quer que a gente viva Amar o irmão que está ao nosso lado Quantas vezes nós vamos deixando as coisas para depois E depois, quem sabe, não virá Gosto muito da música que Tiago Brado fez, né? Por isso, ame mais, abrace mais Fique mais com as pessoas Porque nós não sabemos o tempo que nós temos Não sabemos quanto que o Senhor vai nos dar Que nós possamos, então, em cada momento da nossa vida Lembrarmos do que São Paulo vai dizendo O Senhor é a nossa ressurreição Então, não fiquem tristes Não fiquem tristes Mesmo se alguém parte, se alguém mora, se alguém vai Existe uma tristeza da perda Mas não um desespero Porque nós sabemos que nós vamos nos reencontrar com aqueles que já partiram Ame mais Abrace mais Fique com as pessoas Cresça cada vez mais na fé Para que possamos realmente Chegarmos todos juntos lá onde o Senhor nos espera Que é o céu Todos juntos com Jesus no céu Como cristãos E como aqueles verdadeiros adoradores de Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto